T-tudo bem, eu serei sua esposa C-idiota, isso se tornou mais fácil para matá-lo Quando estivermos sozinhos e você baixar a guarda, eu vou cortar sua cabeça Uma semana depois Ai, eu vou matar você! Duas semanas depois Matar você! Um mês depois Matar você! Ah, matar você! Seis meses depois Quatorze anos depois Setenta anos depois Estamos juntos, há tanto tempo Sim, desculpe Álveda, você nunca conseguiu me matar Você sabia? É claro, eu queria acreditar em você Que idiota Então, está arrependida? Você realmente tem que perguntar depois de todo esse tempo? Claro que não!